Tom Maior Tom Maior A nossa equipe sempre presente, sempre bela, sempre bem informada, sempre trazendo vários assuntos. Ana Carol. Olá Ana Carol, tudo bem? Oi, tá aí, tudo bem? Oi, aí pra você aí de casa também, que está assistindo aos ouvintes também da rádio. Olha, sei que você já teve experiência de conviver e viver em várias cidades do Brasil e do exterior, mas como é a sua relação com Brasília? A minha relação não é muito estreita, para dizer bem a verdade, porque eu nunca cheguei a morar lá. Eu fui assim a passeio, vou às vezes para um trabalho, ao contrário de cidades que eu já morei. Então, assim, a relação que eu tenho é essa de ter amigos que moram lá, às vezes vai ter um show, vai ter um evento, ou vai fazer uma reunião, um trabalho, mas esse percurso, para nós, para pertinho, a gente está sempre vindo um pouco. Você sabe que Brasília é cantada pela sua grandeza, sua magnitude. Nós conhecemos e sabemos que o entorno de Brasília, especialmente, aquilo que inclui as cidades satélites, inclui as cidades goianas e que formam a região do entorno de Brasília, tem vários problemas. Nós aqui hoje não estamos abordando esse tipo de matéria, e sim o aniversário grande, eloquente e comemorativo de quem faz 60 anos. E por isso estamos perguntando como é a relação com Brasília, como que é Brasília, porque muitas vezes, infelizmente, falando em Brasília, a pessoa pensa em política e pensa no negativo. Mas, por trás dessa história, que nós reconhecemos e sabemos que temos muito o que aperfeiçoar, tem uma história de êxito, sobretudo na sua construção e naquilo que é a essência de Brasília, a sua monumentalidade, inclusive patrimônio cultural da humanidade, título conferido pela Unisco. Com certeza, com certeza. É uma história de 60 anos, muito importante, para além desse lugar político, de ser esse cerne político-administrativo do Brasil, ela também envolve uma outra história da era, uma história bem interessante. Por trás dessa história da construção de Brasília, existe uma história meio mística, não sei se você já conhece mais ou menos esse assunto. A Carla Maia, da TV Brasil, ela fez uma reportagem que fala um pouco sobre isso. O que tem por trás dessa história de Brasília, que é tão mística? Vai ser bacana a gente poder conferir um pouco agora. Brasília nasceu ancorada em dois mitos. A cidade do futuro que aceleraria o progresso do país e a terra prometida de um sonho profético do Santo Dom Bosco. O terreno se tornou fértil para o surgimento de novas religiosidades. O padre salesiano Dom Bosco nasceu na Itália e vivenciava sonhos proféticos desde sua infância. Em 30 de agosto de 1883, teve a visão do que seria Brasília. Em seu sonho, o fundador dos salesianos viajava pela América Latina de trem e via o Planalto Central. Entre os paralelos de 15 e 20 graus, havia um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago. Ouviu-se então uma voz. Quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Todos os projetos de Dom Bosco foram fundamentados em sonhos. E por que sonho? Porque Dom Bosco percebia anos luz na frente. Ele era um homem visionário, era um empreendedor, um homem que conseguia perceber muito além daquilo que estava acontecendo. Em homenagem à profecia, a ermida Dom Bosco foi construída antes mesmo da cidade, de frente para a área administrativa da capital. Os salesianos também homenagearam seu fundador com a criação do Santuário Dom Bosco. 1.200 lâmpadas pequenas enfeitam este lustre único, que sozinho ilumina o espaço e simboliza Cristo como luz do mundo. Na catedral, também há uma estátua do santo e de seu sonho visão. A profecia aconteceu oito anos antes de constar na Constituição do Brasil a mudança da capital federal para o interior do país. Brasília foi uma decisão nacional da Constituinte de 1891. A primeira Constituinte da República deliberou, e é uma deliberação que é interessante, que ela não está em uma disposição transitória. Ela está no terceiro artigo da Constituição. Fica declarado no Planalto Central uma zona de 14.400 km² a ser oportunamente demarcada para nela se instalar a capital e o Distrito Federal. No primeiro comício da campanha presidencial de Juscelino Kubitschek, em 4 de abril de 1954, na cidade de Jataígui, em Goiás, o candidato apresentou as 30 metas do plano do governo. Brasília ainda não estava incluída nelas. Lá, ele é questionado por um morador. Se o senhor for eleito, o senhor vai respeitar a Constituição? Ele falou, lógico. Ele falou, o senhor sabe que num artigo tal da Constituição tem que se trazer a capital do Brasil aqui para o Centro-Oeste? O Juscelino falou, sei. Então, o senhor está assumindo esse compromisso? Ele falou, estou. O Juscelino quis promover uma unidade nacional e a construção da capital. Não estava prevista no plano de metas. Ele acrescentou. A capital caiu como uma luva no plano de metas, porque ela sintetizava, ele falava da metassíntese, exatamente por isso. A capital resolvia isso tudo e dava sentido para a coisa e dava uma euforia nacional. A profecia de Dom Bosco está realmente acontecendo segundo a previsão. E a história de Brasília muitas vezes se liga ao espiritual. Marechal José Pessoa, presidente da Comissão de Localização da Capital Federal em 1954, determinou que uma cruz fosse instalada no ponto mais alto da região. Não imaginou o nome da capital como Brasília, mas sim Vera Cruz. O urbanista Lúcio Costa, vencedor em 1957 do concurso que escolheria a nova capital, expôs a inspiração de seu projeto. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. A cruz, como ícone nos traços da cidade, traz a ideia de um lugar sagrado e uma bênção divina para a fundação da capital. O próprio Lúcio Costa, quando ele fez o projeto de Brasília, ele não tinha, primeiro ele não tinha intenção de fazer o projeto. De repente, ele faz uns rabiscos e ele apresenta uma carta escrita à mão e acaba sendo escolhido. Para esse urbanista, Lúcio Costa seguiu as exigências do edital. A coisa do esboço não é verdade, porque ele estudou muito bem aquela coisa. Ele mesmo diz no relatório que ao mesmo tempo que a cidade nasce do gesto primário, que é muito espontânea, que ela nasceu completa, mas ao mesmo tempo ela foi muito pensada e muito resolvida. Os estudos com a coautora do livro, a egiptóloga Yara Kern, já falecida, denunciam coincidências e semelhanças entre Brasília e Aquetatom, cidade egípcia construída em 1350 a.C. pelo faraó Aquetatom. Assim como Brasília, Aquetatom foi projetada para ser a capital administrativa do país e construída em um lugar escolhido no centro geográfico do território. As duas cidades levaram quatro anos para serem finalizadas. Brasília apresenta duas asas cortadas por avenidas que se cruzam no sentido norte-sul e leste-oeste. Aquetatom também. As duas cidades lembram a forma de um pássaro voando para o leste. Estruturas em formas de pirâmides são frequentes na capital federal. A arquitetura egípcia está presente em vários templos e igrejas. Segundo o livro Brasília Secreta, na grande pirâmide de Kelps, o sol nascia em cima do sarcófago do faraó no dia do seu aniversário. Em Brasília, o sol nasce exatamente dentro do H do Congresso no dia do aniversário da cidade, 21 de abril. Uma pirâmide em especial chama a atenção. O prédio da Companhia Energética de Brasília. A pirâmide da SEB tem uma grande semelhança com a de Saqqara. A pirâmide escalonada de Saqqara é destinada à guarda da energia cósmica e o controle da energia vital. A pirâmide escalonada da SEB supervisiona o sistema de energia elétrica da cidade. Seu estacionamento, visto do alto, tem a forma estilizada de um pássaro. As coincidências podem não ser apenas obras do acaso, já que Juscelino Kubitschek admite sua admiração pelo faraó Akenaton no livro Meu Caminho para Brasília, que escreveu tempos depois. Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me, às vezes, se essa admiração por Akenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama distante, de certo modo, romântica, sonhadora, que acendeu e alimentou o meu ideal, realizado na maturidade, de construir no Planalto Central de Brasília, a nova capital do Brasil. Os mitos de origem de Brasília dão base ao discurso fundador da cidade, importante para construir um imaginário coletivo e criar uma identidade nacional para a capital do país. O presidente reforçava as teses messiânicas, citando a profecia de Dom Bosco e identificando a nova capital como a capital do terceiro milênio ou o glorioso berço da nova civilização. Brasília não é uma cidade feita para a hora do presente. Ela é a grande mensagem das gerações presentes para as gerações do futuro. Chegavam caminhões carregados de trabalhadores que vieram para a construção de Brasília. Os chamados candangos anunciavam na inauguração. Brasília, capital do Brasil, em 1960. Capital do mundo, em 2000. Brasília nasce ancorada nesses dois mitos. O místico do Dom Bosco, que aqui ia nascer a terra, e no mito moderno, lá do JK. Nós nascemos como auge da modernidade, utópia, o exemplo. O mito vai virando lenda e a lenda vira realidade. Pessoas de diversas partes do país vinham para a nova capital, um lugar propício para o surgimento de novas religiosidades. Igrejas católicas e evangélicas, a mesquita do centro islâmico, o templo shim budista, a praça dos orixás, a sede das Seixonoie, são exemplos de orientações de fé que convivem em harmonia. Para entender melhor Brasília, fizemos um mapa astral da cidade. Apenas cidades que têm o dia e o horário de sua fundação podem ter o mapa feito. Meia-noite do dia 21 de abril de 1960, podemos dizer, nascia Brasília, do signo de touro com ascendência em aquário, redida por dois astros, Saturno e Urano. Para o astrólogo, os cuidados em relação ao misticismo de Brasília têm de ser redobrados. O mapa de Brasília apresenta o planeta Netuno, que é ligado à espiritualidade, mas também aos enganos, às fraudes, no signo de escorpião, que é um signo mental, mas também relacionado com as coisas escondidas, na casa 10, que é a casa do êxito. E esse detuno, ele forma um ângulo de 180 graus, que nós chamamos de oposição, ao sol de Brasília. Em mapas de pessoas, seria uma angulação de pessoas mentirosas, de pessoas que gostam de fraudar, ou sejam sujeitos a situações de fraude. Então, Brasília, nessa parte do misticismo, ela tem muito de ilusório. Não é só a beleza do céu de Brasília que chama a atenção dos moradores. Os mistérios que envolvem OVNIs, objetos voadores não identificados, são estudados por ufólogos da cidade. Brasília, com certeza, está entre os locais com maior incidência de avistamentos em todo o Brasil. O interesse de Tiago pela ufologia vem do pai dele, já falecido. Militar, trabalhou no serviço de inteligência da aeronáutica e permitiu ao filho, ainda adolescente, ver relatórios oficiais sobre ocorrências de fatos inexplicáveis na aviação brasileira. Ele não deixou tirar cópia, não deixou levar para casa. O máximo que ele falou para mim foi copia o que você puder com a mão, copia a mão aí que você puder. E eu copiei vários casos. Anos depois, encontrei um colega nosso, Edson Boaventura Jr., que é um pesquisador de São Paulo. Mostrei para ele o que eu tinha copiado a mão e ele viu um desses que eu copiei, ele falou, calma aí que eu tenho um arquivo desse aqui. Ele tinha um arquivo oficial dos Estados Unidos, mandado para o governo brasileiro, que mostrava o avistamento que eu copiei, que estava no relatório brasileiro, feito para os Estados Unidos. Desde 2004, o coordenador da Comissão Brasileira de Ufólogos briga na Justiça para que o governo federal libera as informações oficiais sobre OVNIs. Em 2008, alcançaram alguns resultados. Hoje a gente tem no Arquivo Nacional aproximadamente 5 mil páginas de documentos oficiais fornecidos pela aeronáutica. Um dos casos de avistamento em que o governo liberou informações oficiais para o Arquivo Nacional ocorreu em cima do presídio de Brasília, conhecido como Papuda. Onde as testemunhas eram ninguém mais, ninguém menos do que policiais militares de serviço, que avistaram o objeto em cima do presídio, entraram em contato com a aeronáutica. A aeronáutica detectou no radar o objeto. E esse caso foi feito até um estudo científico pela UNB, pelo grupo de estudos ofológicos da UNB. E a conclusão é que não era um objeto realmente desconhecido, não tinha origem terrestre. O presídio fica em um local afastado da cidade. Holofotes de alta potência iluminam o lugar. Segundo um estudo científico da Universidade de Brasília, o objeto voador mantinha uma constante variação de cores, azul, vermelho, amarelo e um pouco de verde. Às vezes, piscava muito e ficava vermelho. O objeto ficou lá por mais de duas horas. Foi visto por cerca de 20 policiais e detectado por radares. Você tem a confirmação que o objeto era físico. E ele não era balão, não era avião, não era helicóptero. Então, o que era? Na época, o Ministério da Aeronáutica divulgou uma nota em que dizia que o tal objeto era, na verdade, um balão meteorológico. Mas o estudo científico da UNB descartou essa possibilidade. Pirâmides, tumbas faraônicas cabalísticas erguidas sobre rochas imantadas a salvo dos dilúvios anunciando o terceiro milênio. Essa é a Brasília Mística. A CIDADE NO BRASIL Toma Your Sagres